Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Se prepara novinha, minha piroca é um foguete Puta que pariu, sente a pressão Toma, 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 toma no bucetão Toma no bucetão E aí, novinha, vou te dar o papo reto Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Hoje você vai transar com os profissional do sexo Hoje você vai trantar, os profissional do sexo E aí DJ Swift, isto original, eterno do Tireca Se prepara novinha, minha piroca é um foguete Puta que pariu, sente a pressão E aí novinha, vou te dar-lhe o papo reto Hoje você vai trantar, os profissional do sexo Hoje você vai trantar, os profissional do sexo Hoje você vai trantar, os profissional do sexo Aê, 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 não tem jeito não hein Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra